E para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e incentivar hábitos mais saudáveis nos ambientes de trabalho, foi lançado hoje um programa na internet de controle de peso. Empresas públicas e privadas já podem fazer o cadastro de graça para que os funcionários acompanhem os resultados. Para ajudar o trabalhador a ter hábitos saudáveis, o Ministério da Saúde lançou um programa de computador em que é possível fazer o auto-monitoramento do peso e adotar uma alimentação mais saudável. Funciona assim, a empresa faz o cadastro para baixar o software que é de graça. No link, cada funcionário da empresa registra seu peso. Depois, o programa envia para o empregado uma avaliação e um gráfico de evolução sobre as novas medidas a serem atingidas. O programa também manda e-mails periódicos com dicas e guias de alimentação saudável e de atividades físicas. A obesidade aumenta o risco de doenças do coração, além de problemas ortopédicos e de respiração. A ação faz parte do programa Peso Saudável do Ministério da Saúde.